O presidente do projeto Pai Resgatando Vidas fez mais uma live de desabafo. A live de hoje tem sabor de vitória. Mais uma vez, aquelas pessoas que são contra o projeto Pai Resgatando Vidas denunciaram o projeto para a Defensoria Pública e houve uma notificação para o presidente comparecer lá na Defensoria. Juntamente com o advogado, assim foi o presidente prestar esclarecimento. Mas ao chegarem lá na Defensoria Pública, houve uma reviravolta. A Defensoria entendeu o belíssimo trabalho que o projeto vem desenvolvendo na recuperação de moradores de rua em Manaus e está apoiando essa causa junto com o projeto. É aquele ditário que diz quem não ajuda também não atrapalha. E é essa a mensagem que gostaríamos de deixar para aquelas pessoas que tentam atrapalhar a todo custo o bom trabalho que o projeto tem feito em Manaus e pelo mundo afora. E você? Deixe aí o seu comentário. Até mais. Fique na paz. Fique com Cristo.